Como diz o ditado, é conversando que a gente se entende. E na Justiça do Trabalho não é diferente. Com a conciliação trabalhista, você chega a um acordo e resolve o seu processo de maneira rápida e segura, em qualquer fase do processo. Todos os anos, milhões de pessoas finalizam seus conflitos trabalhistas com a conciliação. Aproveite essa oportunidade para resolver o seu também. Participe da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2024. Afinal, é conciliando o que a gente se entende.